É isso aí minha gente, no dia da eleição não esqueça, pra deputado federal é Nicolete 4444, pra cima! E a minha Roraima merece um deputado federal que é competente, Nicolete é o nome dele, ele é gente da gente Para os nossos problemas, ele é a solução, vou votar no Nicolete E vota, vota 4444, é Nicolete Vou votar no Nicolete E vota, vota 4444, é Nicolete 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 É isso aí minha gente, no dia da eleição não esqueça, pra deputado federal é Nicolete 4444 A minha Roraima merece um deputado federal que é competente, Nicolete é o nome dele, ele é gente da gente Para os nossos problemas, ele é a solução Vou votar no Nicolete Vou votar no Nicolete E vota, vota 4444, é Nicolete É isso aí minha gente, no dia da eleição não esqueça, pra deputado federal é Nicolete 4444 Um deputado competente apresento a vocês, a vocês Meu federal é Nicolete Meu federal é Nicolete, vou falar mais uma vez, uma vez Meu federal é Nicolete, é nele que eu vou votar 4444 digitar e confirmar Meu federal é Nicolete, vem que é que eu vou te ensinar 4444 digitar e confirmar 4444 digitar e confirmar Meu federal é Nicolete, é nele que eu vou votar 4444 digitar e confirmar 4444 digitar e confirmar 4444 digitar e confirmar Meu federal é Nicolete, vem que é que eu vou te ensinar 4444 digitar e confirmar Fiat 2 de outubro, vote Nicolete Deputado federal, 4444 Um deputado competente apresento a vocês, a vocês Meu federal é Nicolete, vou falar mais uma vez, uma vez Meu federal é Nicolete, é nele que eu vou votar 4444 digitar e confirmar 4444 digitar e confirmar 4444 digitar e confirmar Meu federal é Nicolete, vem que é que eu vou te ensinar 4444 digitar e confirmar 4444 digitar e confirmar 4444 digita e confirma Meu federal é Nicolete, é nele que eu vou votar 4444 digita e confirma 4444 digita e confirma 4444 digita e confirma Meu federal é Nicolete, venga que eu vou te ensinar 4444 digita e confirma E é 2 de outubro, vote Nicolete, deputado federal 4444 Pra deputado federal, vote Nicolete Com o número 4444 É, nessa eleição eu vou votar Pra deputado federal É atuante, tem valor Luta pela saúde e educação Ele é honesto e é competente Um deputado que é gente da gente Ele é o Nicolete Deputado federal Volta Nicolete 4444 Vota Nicolete 4444 Venha to com ele e não há Nicolete é mais trabalho Vou votar em Nicolete É 4444 Vota Nicolete 4444 Vota Nicolete 4444 Vota Nicolete 4444 Vou com ele e não há Nicolete é mais trabalho Vou votar em Nicolete é 4444 Pra deputado federal, vote Nicolete 4444 É, nessa eleição eu vou votar Pra deputado federal É atuante, tem valor Luta pela saúde e educação Ele é honesto e é competente Um deputado que é gente da gente Ele é o Nicolete Deputado federal Vota Nicolete 4444 Vota Nicolete 4444 Tô com ele e não abre Nicolete é mais trabalho Vou votar em Nicolete é 4444 Vota Nicolete 4444 Vota Nicolete 4444 Tô com ele e não abre Nicolete é mais trabalho Vou votar em Nicolete é 4444 Pra deputado federal Vote Nicolete Com o número 4444 Coloca o capacete que lá vem pedrada No dia 2 de outubro eu voto Nicolete Eu voto Nicolete deputado federal Que é honesto e competente Luta pela saúde, segurança e educação Que luta pelo povo e é contra a corrupção Vamos votar no Nicolete deputado federal Pra Roraima avançar é o deputado ideal Vou votar em Nicolete deputado federal 4444 digitar e confirmar Vou votar em Nicolete deputado federal 4444 digitar e confirmar No dia 2 de outubro eu voto Nicolete deputado federal 4444 digitar e confirmar 4444 digitar e confirmar Vou votar em Nicolete deputado federal 4444 digitar e confirmar Vou votar em Nicolete deputado federal 4444 digitar e confirmar Vou votar em Nicolete deputado federal 4444 digitar e confirmar Nicolete Eu vou votar no Nicolete Ele é meu deputado deputado federal E mostra muito trabalho E mostra muito trabalho Vou votar no Nicolete Ele é meu deputado deputado federal E mostra muito trabalho Vamos votar Nicolete é 4444 Vota na urna 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 é 4444 Eu vou votar no Nicolete, ele é meu deputado Deputado federal, que mostra muito trabalho Vou votar no Nicolete, ele é meu deputado Deputado federal, que mostra muito trabalho Vamos votar Nicolete, é 4444 Vota na urna é 4444 Vota na urna é 4444 Vota na urna é 4444 Tô cansada de ver isso, esse povo na TV Só corrupção e nada de fazer Vou descruzar os braços, Nicolete, deputado Vota na urna é 4444 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 Amigo cidadão Conselho de irmão, vamos votar do Nicolete no dia da eleição Nicolete vem aí, vamos todos confirmar Deputado federal, você pode confiar Tá do lado do povo, trabalha pra valer É o Nicolete que vota pra fazer Deputado federal da segurança e educação É Nicolete no dia da eleição Vota, vota 4444 Vota, vota 4444 Vota, em Nicolete eu vou votar Deputado federal e você pode confiar Vota, vota 4444 Vota, é 4444 Vota, em Nicolete eu vou votar Deputado federal e você pode confiar É isso aí meu povo, pra deputado federal Vote Nicolete 4444 Tá do lado do povo, trabalha pra valer É o Nicolete que vota pra fazer Deputado federal da segurança e educação É Nicolete no dia da eleição Vota, vota 4444 Vota, vota 4444 Vota, em Nicolete eu vou votar Deputado federal e você pode confiar Vota, vota 4444 Vota, é 4444 Vota, em Nicolete eu vou votar Deputado federal e você pode confiar É isso aí meu povo, pra deputado federal Vote Nicolete 4444 Vota, em Nicolete eu vou votar 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 Iconicolete, Iconicolete.